Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 89, A Eficácia do Sangue de Cristo Ordenou-se outrora aos filhos de Israel que trouxessem uma oferta por toda a congregação a fim de purificá-la da contaminação cerimonial. Este sacrifício era uma bezerra ruiva e representava o perfeito sacrifício que deveria remir da poluição do pecado. Era esse um sacrifício ocasional para a purificação de todos os que por necessidade ou acidentalmente haviam tocado em cadáver. Todos os que entravam em contato com a morte de qualquer maneira eram considerados cerimonialmente impuros. Destinava-se isso a impressionar profundamente o espírito dos hebreus com o fato de que a morte veio em consequência do pecado, sendo, portanto, representação do pecado. Um novilho, uma arca, uma serpente ardente apontam com insistência para uma grande oferta, o sacrifício de Cristo. Essa bezerra devia ser ruiva, o que era símbolo de sangue. Tinha de ser sem mancha nem defeito e nunca ter estado sob o julgo. Aqui de novo é representado Cristo. O Filho de Deus veio voluntariamente para realizar a obra da expiação. Não havia sobre ele julgo obrigatório, pois era independente e acima de toda a lei. Os anjos, como inteligentes mensageiros divinos, achavam-se sob o julgo da obrigação. Nenhum sacrifício pessoal deles poderia espiar a culpa do homem caído. Cristo, unicamente, estava livre dos reclamos da lei para empreender a redenção da raça pecadora. No entanto, esse ser glorioso amou o pobre pecador e tomou sobre si a forma de servo para que pudesse sofrer e morrer em lugar do homem. Jesus poderia ter ficado à destra do Pai usando a coroa e as vestes reais, mas preferiu trocar as riquezas, honra e glória do céu pela pobreza da humanidade e sua posição de alto comando pelos horrores do Getsemane e a humilhação e agonia do Calvário. Tornou-se um varão de dores e experimentado nos trabalhos, a fim de que por seu batismo no sofrimento e sangue pudesse purificar e redimir um mundo culpado. Eis que venho, foi o prazenteiro sentimento, para fazer a tua vontade, ó Deus meu. Salmo 40, versos 7 e 8 A bezerra sacrifical era conduzida para fora do arraial e morta da maneira mais impressionante. Assim Cristo sofreu fora das portas de Jerusalém, pois o Calvário achava-se fora dos muros da cidade. Isso se destinava a mostrar que Cristo não morreu pelos hebreus somente, mas por toda a humanidade. Ele proclama o mundo caído que veio a fim de ser seu Redentor e insta com os homens a que aceitem a salvação que lhes oferece. Morta a bezerra do modo mais solene, o sacerdote trajando vestes puramente brancas, tomava nas mãos o sangue quando jorrava do corpo da vítima e lançava-o em direção do templo sete vezes. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Hebreus 10, versos 21 e 22 O corpo da bezerra era queimado e reduzido a cinzas, o que significava um sacrifício amplo e completo. As cinzas eram então reunidas por pessoa não contaminada pelo contato com o morto e colocadas num vaso que continha água provinda de uma corrente. Essa pessoa limpa e pura tomava então uma vara de cedro com pano de escarlate e um ramo de sopo e aspergia o conteúdo do vaso sobre a tenda e o povo reunido. Esta cerimônia era repetida várias vezes a fim de ser completa e fazia-se como purificação do pecado. Assim, Cristo, em sua própria justiça imaculada, depois de derramar seu sangue precioso, penetra no lugar santo para purificar o santuário. E ali a corrente escarlate é empregada no serviço de reconciliar Deus com o homem. Poderá haver quem considere esse sacrificar da bezerra como cerimônia destituída de significado. Mas era celebrada por ordem de Deus e tem profundo significado, que não perdeu sua aplicação ao tempo presente. O sacerdote usava cedro e sopo mergulhando-os na água purificadora e aspergindo o imundo. Isto simbolizava o sangue de Cristo derramado para nos purificar das impurezas morais. A asperção repetida ilustra o caráter completo da obra que tinha de ser realizada em favor do pecador arrepentido. Tudo o que ele possui tem de ser consagrado. Não só deve sua própria alma ser lavada de modo a ficar limpa e pura, mas deve ele empenhar-se em que a família, os seus arranjos domésticos, sua propriedade e todos os seus pertences, tudo seja consagrado a Deus. Depois que a tenda for aspergida com e sopo, acima da porta dos purificados era escrito Não sou o meu. Senhor, sou teu. Assim deve ser com os que professam ser purificados pelo sangue de Cristo. Deus não é menos estrito hoje do que era nos tempos antigos. O salmista em sua oração refere-se a essa cerimônia simbólica quando diz Purifica-me com e sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Salmo 51, versos 7, 10 e 12 O sangue de Cristo é eficaz. Mas precisa ser aplicado continuamente. Deus não só quer que seus servos usem os meios que desconfiou para sua glória, mas deseja que se consagrem a si mesmos a sua causa. Se vós, meus irmãos, vos tornastes egoístas e estáis retendo do Senhor aquilo que deverias alegremente dar ao seu serviço, necessitais então de que se vos aplique completamente o sangue da aspersão, consagrando-vos a Deus com todas as vossas posses. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.